E aí, Psyu, tu aí, presta atenção, aqui não rola barro nem telha, aqui rola pedra bruta de verdade, pedra bruta de verdade. Aperta o play, Givanildo Pedra, e defuna mais uma pedra da sequência implacável do Brasil. Vamos dançar ao som de mais uma pedra exclusiva do estúdio Givanildo Pedra. Agora é a sequência implacável do Brasil. Essa é mais uma pedra que você encontra aqui no estúdio Givanildo Pedra. Música com total credibilidade para você, cliente. Botado pelo WhatsApp 98559-0640. Vale com o DJ Givanildo Pedra. Esta, esta é a Musa Tropical, Musa Tropical, a implacável, com muita potência e qualidade. Essa é mais uma do acervo musical do DJ Givanildo Pedra, e a sequência respeitada do Brasil. Farmacêira, a droga incomparável, mais uma com padrão de qualidade do estúdio Givanildo Pedra. Música com total credibilidade para você, cliente.